FITNESS Chegou na minha cama com uma rádio bandidona Mandou a ideia, cuidado, não se apaixona Falou que era treinada, só se envolve uma vez O que aconteceu que ela tá querendo repreender Enche o porco, tô entendendo nada A malvadora aceitou, ainda fico apaixonada Ela chamou na bota, bota, botadinha saliente Sonou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada de pé Ela chamou na bota, bota, botadinha saliente Sonou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada é diferente Ela paga de malvadona Agora tá querendo repreender É o Angerinho DJ Danielson Chegou na minha cama com uma rádio bandidona Mandou a ideia, cuidado, não se apaixona Falou que era treinada, só se envolve uma vez Porque aconteceu que ela tá querendo repreender Enche o porco, tô entendendo nada A malvadora aceitou, ainda fico apaixonada Ela chamou na bota, bota, botadinha saliente Sonou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada de pé Ela chamou na bota, bota, botadinha saliente Sonou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada de pé É o Angerinho DJ Danielson Eu chamou na bota, 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 botadinha saliente Sonou na bota, 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 bota Bota, bota, botadinha, sale Botei de ladinho